Oi garotada, oi molecada, oi meninada, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu sou quem? Eu sou o Peri Andrade, esse aqui é outro, adivinhe, só adivinhe, só adivinhe, essa! Outro Musicalize, aqui eu estou tentando manter o ritmo de fazer uma porrada de review, meu irmão. Review pra cacete, eu tô tentando fazer um negócio frenético aqui, ainda não tá frenético, não tá pra cacete, mas tá indo. E eu estou aqui pra falar de uma das bandas mais importantes do emo, do hardcore e do punk dos últimos anos, que é o E.F.I. com o seu, aqui ó, o cabelinho até tá meio emo aqui, ainda não vai, vai. A Fireside, eita, o fogo, o fogo eterno, seu álbum auto intitulado E.F.I. The Blood Album, olha só, maluco. Pois é, pois é, pois é, o E.F.I. está de volta e eu estou aqui pra fazer o reviewzinho desse disco que eu achei muito bacaninha para cacete. Então, pra saber da minha opinião, né, minha opinião do Perizão, vem comigo aí depois da vinhetinha, então, ó. Uh, 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 foi. E.F.I. que eu conheci por causa do Sr. René. Beijo pra ele. René Ferracioli, Ferracioli, ou seja lá como que você fala esse nome, René, porque, né, eu nunca lembro. O René Ferracioli, René Ferracioli, René Ferracioli, René Ferracioli. Ferracioli, não sei o que é isso, aqui ó, a mãozinha aqui, ó. Conheci por causa dele, porque foi uma época que a gente começou, a gente já estava trabalhando junto há algum tempo, e me mostrou o E.F.I. porque eu ia ver o E.F.I. no Lulapalooza, olha só. E acabei que não vi E.F.I. nenhum, fiquei chateado pra caramba, tinha feito um best of E.F.I. no Perizão, peguei as músicas, fui selecionando tudo lá, perguntava a René, René, tá bom isso aqui? Tá bom, tá bom, isso aí tá maneiro. Acabou que eu, pelo menos, eu conheci a banda. É sempre bom isso, festival, que às vezes você não consegue ver a banda, mas você conhece a banda. Eu não escutei muito mais depois daquele tempo, às vezes eu tentava ouvir uma coisa e outra, e achava legal, sempre gostei do som, comecei a curtir mais esse mais post hardcore, quase de bandas tipo Alex on Fire, Where the Drive-In. Então, quando eu soube que ia lançar esse álbum novo, o The Blood Album, e ainda com uma suspeita de que seria um comeback as origens, eu falei, porra, aí tá uma oportunidade boa pra eu escutar o E.F.I. Inclusive, eu vou falar o seguinte já, gostei do que eu ouvi, e não só gostei do que eu ouvi, como eu digo que uma pessoa mais leiga igual a mim, que não é tão chegada no E.F.I., eu acho que esse aqui é um belo ponto de entrada pra banda, porque eles realmente aqui fazem, meio que às vezes, um bash-off de coisas que deram certo na banda. Muito de referências aos álbuns do começo da carreira, eles tentam fazer um apanhadão do máximo que eles podem na carreira, mas eu sinto muito dos álbuns de começo, tipo Black Sails, o Sing The Sorrow, e aquele primeiro lá, que é um nome difícil pra caramba de 95, tentar pegar aqui no Spotify. Answer, Death and Stay Fashionable, olha meu inglês do caralho. Nem todos sabem de tudo. Esses álbuns de começo de carreira, boa parte do som, da estrutura de som, pelo menos, está presente aqui nesse The Blood Album, que inclusive, visualmente, a capa, na minha opinião, ela faz um pouco de referência ao Sing The Sorrow. É o disco base, eu acho, pra remeter ao sucesso comercial, as coisas que os fãs gostam, porque foi realmente o álbum que estourou a banda e que tem boa parte do DNA, que foi se formando ao longo dos anos e que ficou conhecido como AFI. Eu acho o seguinte, eu acho que o álbum é um álbum grande, é um álbum de 14 faixas, que como as pessoas que me assistem sabem, eu não gosto muito de álbum grande. Até a faixa 7, ele vai numa prensada só, as músicas mais que tem uma variaçãozinha ou aqui ou outra de ritmo, elas têm uma boa pegada de não poupar fôlego, vão indo, das no caps pro final, aí já começa a mudar o tom, começam a vir as músicas um pouco mais lentas, um pouco mais cadenciadas e tal, é nada que atrapalhe. São meio que duas partes, parece que são duas partes do disco, mas que funcionam iguais, e como o álbum por inteiro, um bom álbum pra se ouvir, é gostoso de se ouvir, mas não é um álbum que eu acho que seja talvez muito memorável. Eu senti um pouco de falta de identidade em cada uma das músicas, ou pelo menos achar alguns detalhes de identidade pra diferenciar às vezes uma música da outra. Por mais que eu tenha gostado das músicas, eu senti um pouco essa falta. Um bom exemplo de música que faz isso, que consegue ter uma certa identidade, puxa pro antigo e ainda traz elementos um pouco novos, é a Pink Eyes, que é a minha favorita do álbum, porque é uma coisa que eles fazem bastante nesse álbum também, que é o gótico e o post-punk, meio do EQ, meio do Smith. Eu sinto muito isso aqui nesse álbum, em várias faixas, inclusive na Pink Eye. Ela tem uma certa identidade, tem elementos que ela consegue mudar a estrutura da música ao longo, que é uma música que tem uma construção legal. O baixo, ao longo do álbum, o baixo é muito bem trabalhado, até isso uma característica muito forte do, acho que, do gótico e do post-punk, porque ele tá sempre presente e sempre construindo as músicas de um jeito muito legal. E nessa faixa, não só esse baixo constrói essa vibe, como a guitarra, ela entra pra dar essa quebra, essa dissonância legal e entra umas coisas mais emo lá pro final, que eu acho muito foda, que é aquelas sussurros e depois aquelas coisas mais... o sentimento aforado, sabe? Aquela coisa bem emo, assim, que eu acho irado. É como se fosse uma mistura muito louca de Fall Out Boy, Alex on Fire e The Smiths, assim. Pelo menos nessa música, eu sinto muito isso. E ela, pra mim, é um bom exemplo do que poderia ter sido o álbum, por inteiro. Essa junção do gótico, que eu acho um elemento muito maneiro. Eu realmente não consegui pescar em outros álbuns do EFI e não lembro de outra banda de hardcore e de punk que desse isso tão na cara, assim. Eu gostei realmente disso, desse elemento. Se, por acaso, alguém estiver vendo esse vídeo e saber disso em outro álbum do EFI ou de outra banda que faça isso, mais ou menos nessa vibe, me diga, por favor. Porque eu achei bem legal isso aí. Mas eu acho que esse é um exemplo que não segue muito ao longo do álbum. Por mais que eu já disse que é um álbum bem gostoso de se ouvir. E as músicas não são ruins. Elas só não têm, às vezes, muita identidade entre uma e outra. Eu acho a Above the Breach também tem uma característica bem gótica, assim. O baixo nela é muito forte nessa música. É um baixo muito presente, muito encorpado. Eu acho muito legal essa faixa. É a abertura da Dark Snow. Eu acho legal. Eu acho que é uma música que ela consegue vir com uma coisa mais meio épica, meio pomposa, que o EFI sabe fazer bem. É uma faixa bem, bem bacana mesmo. Então, no geral, é isso. É um álbum que ele consegue flertar. Seja no Porrada, seja no Emo, seja no Hardcore, seja trazendo algumas coisas novas pra ser uma porta de entrada pra outras coisas, pro EFI. Eu acho que isso é um bom álbum. O mais que eu não acho um puta álbum. E é um álbum que eu realmente achei bem bacana de se ouvir. Pode parecer que não é uma puta nota, mas eu acho que pra esse álbum é legal. É uma nota 6,5 que eu vou dar pra ele. Ele me fez, realmente, procurar os outros álbuns do EFI. Mas eu acho que a intenção do EFI não foi essa aqui. De, tipo, a intenção dele foi agradar os fãs antigos. Eu não sei se vai agradar tanto os fãs antigos. Talvez agrade, mas ele não tem a qualidade, o ápice musical que eles conseguem alcançar em Sin The Sorrow. Aquela coisa rebelde que tem ali. E não tem a adrenalina e o ritmo alucinante de coração dos primeiros álbuns. Então ele fica meio que nesse meio termo aqui. Trazer novos fãs é interessante. Mas não que seja um álbum pra você ter vontade de ouvir outras coisas. Por mais que seja uma qualidade boa, e acho que a intenção da banda realmente era agradar os fãs antigos. E, consequentemente, trazer novos. Então foi isso. Como sempre, esse foi outro Musicalize Review. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Até a próxima. Aquele beijo, aquele. Tchau. Fui.